Ciência Rúbrica Ciência tem hoje a assinatura de Liliane Henriquez. Desde o passado dia 21 de setembro até ao próximo fim de semana, o Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau está a efetuar uma campanha visando operar 30 mulheres afetadas pela fístula obstétrica. Esta doença que se traduz por uma ruptura do canal vaginal provocada por partes demoradas e conduzidas de forma inapropriada pode provocar incontinência ou aumento de fezes, sendo que na ausência de tratamento pode desembocar em infecções crónicas e inclusivamente infertilidade. Calcula-se que esta doença diga respeito a cerca de 2 milhões de mulheres no mundo e que 50 mil a 100 mil mulheres sejam vítimas deste mal todos os anos. No caso da Guiné-Bissau, de acordo com o Hospital Simão Mendes, Unidade de Saúde de Referência do país, as regiões de Bafatá e Gabu, no leste assim como Bissau, são as zonas com maior prevalência da fístula obstétrica, uma doença que, segundo dados da ONU, atinge 64 mulheres por ano na Guiné-Bissau. Esta entidade referindo ainda que, desde 2009, 347 mulheres guinenses foram sujeitas a cirurgias em L com este problema. Apesar de os líderes africanos terem como meta erradicar esta doença no continente, no horizonte 2030, este objetivo é impossível cumprir sem campanhas de sensibilização, do ponto de vista da Sionaguade, diretor dos Serviços de Cirurgia Geral do Hospital Simão Mendes. Ao insistir que esta doença pode ser tratada e, sobretudo, prevenida de forma simples, o urologista, que é especialista da fístula obstétrica e trabalha nesta área há 30 anos, começa por explicar do que se trata. A fístula obstétrica é a comunicação, através de um pequeno orifício, que comunica a bexiga com a vagina. E também pode haver uma comunicação entre a vagina e o intestino recto. Tudo isso é causado por um parto mal orientado, mal dirigido. Essa é uma doença que se encontra nos países subdesenvolvidos, porque as parturientes não vão à consulta pré-natais, as grávidas não vão à consulta pré-natais, para que se possa detectar, desde o início, a capacidade pélvica da mulher que tem uma pélvica suficiente para poder fazer o parto. Então, essas mulheres que vêm nas últimas horas, só durante o tempo de parto prolongado, é a cabeça da criança, comprimem a bexiga contra o osso de púlis. Então, dali, com tanta demora, nesse sítio comprimido, perde a circulação de sangue e nutrientes. E essas células perdem a vitalidade. E a partir daí, aparece essa comunicação entre a bexiga e a vagina. Toda a urina que chegar na cavidade vesical, essa urina passa diretamente para fora, através da vagina. Sem que a mulher se sente que tem necessidade de ir urinar. Qual é o perfil, globalmente, das pessoas que apanham fístula obstétrica? São, geralmente, jovens mulheres? Há quem diga que isto tem muito a ver também com o facto de haver casamentos precoces. Casamento precoce é uma das causas de aparecimento de fístula obstétrica. E há também outros fatores, vários fatores. Há falta de consultas pré-natais. Faço consultas pré-natais, mas muitas das mulheres grávidas não vão, porque estão mal informadas. E também é que há um tabu. Aquelas mulheres mais velhas, durante todo o tempo, parto delas em casa. Então, aí, começam logo, ah, não, todos os partos que eu tenho, eu fiz todos esses partos em casa, sem que não aconteça nada. Faça força, faça força, faça força. São pessoas que não têm conhecimento disso. Essas meninas, são meninas realmente jovens. Há algumas com idade, mas que escondem. Ficam lá isolados nos quartos, ou estão lá no quintal. Não têm coragem de estar junto das pessoas, porque cheiram mal, realmente. E, precisamente, quais são os efeitos da fístula obstétrica? Qual é a sua manifestação? A manifestação da fístula obstétrica é aquela perda de urina constantemente, mas é causada pelo parto mal dirigido. A perda de urina e mau cheiro, essas mulheres têm que estar a usar os pequenos panos para evitar. Este fenómeno da fístula obstétrica é muito frequente na Guiné-Bissau? Há muitos casos assim? Há muitos casos, por acaso. Há muitos casos, até nesse momento, porque eu pensava, talvez, erradamente, talvez com um entusiasmo, também, porque a vontade de trabalhar, nesse sentido, pensei que poderíamos acabar com a fístula no país, mas, nesse momento, estou a ver que não é possível acabar com a fístula na Guiné-Bissau só operando as fístulas. Tem que se usar uma outra arma, que é a sensibilização e prevenção por todo o território nacional. Se não fizermos isso, não podemos acabar com a fístula, porque estão a aparecer novos casos da fístula obstétrica. Há uns quantos dias, no passado dia 21 de setembro, o Ministério da Saúde Pública lançou uma campanha para efetuar uma cirurgia de 30 mulheres afetadas pela fístula obstétrica. Qual pode ser o primeiro balanço desta ação? Só operar, não se pode acabar com fístulas. O único método que eu acho que é, que também muita gente acha disso, que é só sensibilização e prevenção, mesmo que porta a porta, por todo o território nacional, aí, dessa forma, é que podemos acabar com a fístula no país. Agora, neste momento, estamos em campanha, com previsão de operar 30 mulheres. Até agora, operamos 16 e vamos continuar até este sábado. Tem havido, há já alguns anos, alguma ação que tem apoio da ONU com vista a melhorar o combate contra a fístula obstétrica, nomeadamente no que tange à formação de especialistas nessa área. Qual é a situação neste momento em termos de conhecimentos e de ação técnica? Neste momento, tenho dois médicos na área de urologia, que estão bem treinados. Eles receberam formação em Dakar, através da UNSTA, que enviou esses dois médicos a Dakar. A par desta situação, há também os meios logísticos para efetivamente dar apoio às mulheres que têm fístula obstétrica. Julga que há meios suficientes para atender essas pessoas? Não temos suficiente, mas temos o mínimo que é para resolver o problema, porque essas mulheres vão à consulta normal, uma consulta externa normal, como qualquer outro doente. E aí se detecta, através da observação, posição ginecológica, então se consegue identificar a localização da fístula e logo a mulher é preparada para a intervenção. Eu sempre exemplo a um país vizinho, que é Cabo Verde. Neste momento, Cabo Verde não tem fístula obstétrica. Por quê? Porque a população, uma população bem instruída e sabe que durante a gravidez, a grávida tem que ir ao centro de saúde ou então ao hospital mais próximo para ser atendida. É a única forma que eu vejo que podemos lutar contra a fístula obstétrica, porque é uma doença curável. É curável. Era Siuna Guad, diretor dos Serviços de Cirurgia Geral do Hospital Simão Mendes em Bissau, com quem nos debruçamos sobre o problema da fístula obstétrica. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve. É o ponto final nesta emissão. Nós já sabemos que estamos de regresso dentro de duas horas e meia com toda a informação atualizada. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português, Facebook e Twitter. Obrigada pela preferência. Até já.